Eu tomo corticoide, será que a vacina vai funcionar em mim? Olha, isso é uma excelente pergunta, sabe? Essa questão do Covid-19 e tal, mas tem que saber qual é a dose de corticoide que você toma. Suponha, você tomou o corticoide para tratar uma crise de asma, né? Durante 7 dias, aí tomou 40mg de polidizolona ou 20mg por dia durante 7 dias para tratar aquela crise. Ou tomou um corticoide de depósito, uma dose única, uma vez só, né? Ou seja, ou tomou 3 doses de corticoide, ou fez uso de corticoide inalatórico, não há nenhum problema também, corticoide nasal. Nesses casos, assim, muito esporádicos, não, não vai atrapalhar. Agora, se você está usando mais ou menos 2mg por quilo dia de corticoide, 2mg por quilo dia. Suponhamos, um paciente que tem 60kg, né? Ou 40kg, usar 80mg de corticoide por quilo dia de corticoide, de corticoide prelinizolona. Ou de um outro tipo de corticoide, né? Mais complexo, uma hidrocortisona, alguma coisa assim. Se ele estiver utilizando pelo menos 2mg por quilo dia de corticoide por mais de 14 dias, aí realmente a gente pode considerá-lo um paciente que está em imunodepressão por causa do uso do remédio. Então, tem que tomar um cuidado maior na hora de aplicar, que pode ser que a vacina não venha a funcionar, né? Tá bom? Então, existe essa questão. Agora, se você suspendeu o corticoide, é importante também nós deixarmos claro que o corticoide não deve ser suspenso por conta própria. Você deve suspendê-lo somente com a orientação do médico e através de um ritmo de desmame, porque o corticoide precisa ser desmamado do organismo, né? Para você não causar um efeito rebote de não produção adequada do cortisol que é produzido pela suprarenal. O cortisol é o nosso corticoide natural, que é utilizado para momentos de estresse, ansiedade, momentos de choques, né? Choque térmico, choque frio, né? E assim por diante. E momentos de perigo, né? Ou seja, é o hormônio do alívio, que nos alivia, né? Então, consequentemente, a gente usando um corticoide de fora, oral ou injetável, a gente acaba inibindo a produção desse hormônio, que é o hormônio que nos alivia. E se a gente tirá-lo, então, o corticoide de fora abruptamente, a gente não vai dar tempo da suprarenal, ela conseguir compensar essa retirada desse corticoide, ela não vai conseguir, então, produzir o nosso corticoide natural em tempo hábil e você vai acabar vindo a falecer ou tendo um problema muito sério por causa de uma síndrome chamada síndrome de Addison, onde o paciente pode morrer por parada cardiorrespiratória imediata, entendeu? Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Não se suspende o corticoide. Mas, suspendendo o corticoide com a orientação do médico, você ainda tem que esperar 30 dias depois da suspensão do corticoide para você tomar uma vacina de forma eficaz, tá bom? Isso é uma pergunta excelente, que tem tanta gente tomando corticoide que não sabe o que faz, né? Tá bom? Mas, conversa com o seu médico, bate um papo com ele para saber se a dose de corticoide que você está usando é uma dose que leva à imunodepressão, porque há doses anti-inflamatórias e há doses de imunodepressão que são necessárias para o tratamento de doenças de autoagressão, como as doenças reumáticas, as doenças reumatológicas, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.